Estamos de volta e agora nós vamos pra... Eu falo que é a melhor parte do programa, porque é a parte que a gente vai... Tudo bom? Tudo jóia! A gente vai comer, vai experimentar essas receitas saudáveis e sempre deliciosas, né? Com certeza! Bom, então hoje você trouxe pra gente uma receita de cookies de banana? Isso, exatamente! A base dele, então, é feita principalmente da aveia, sendo que a aveia, ela é considerada um alimento funcional, porque ela traz benefícios à saúde. Tem bastante coisinha gostosa aqui, né? Sim! Bom, passa os ingredientes, então! Vamos lá! Uma xícara de farelo de aveia, uma banana nanica, duas colheres de coco ralado, uma colher de gotas de chocolate de cacau, 70%, e uma colher de café de fermento. E, pra completar também, uma colher de sobremesa de mel. Então a gente vai começar aqui colocando a banana. A gente vai amassar a banana junto com a aveia. A quantidade da aveia, dependendo do tamanho da banana, pode ser que você precise até usar um pouquinho mais. Bom, agora então essa é a textura certa e a gente vai, então, continuar acrescentando os demais ingredientes. Pra modelar, a gente pega mais ou menos uma meia pontinha, assim, da colher e coloca na palma da mão. E aí a gente dá um tapinha nela, pra ela dar uma amassadinha. Deixa eu aproveitar pra falar dessas semi-joias que eu tô usando, que agora a gente tem uma parceria com a Fernanda Mazieiro. Olha só, a empresa da Fernanda já tá no mercado há mais de sete anos com peças de qualidade lindas, uma mais linda do que a outra. Então, se você ficou interessado, olha só, esse anel. Você entra no Instagram da Fernanda, tá? Arroba Fernanda Mazieiro Semi Joias. Você vai ver cada coisa maravilhosa. E detalhe, é só você escolher, porque ela entrega pra todo o Brasil. E olha só a novidade, se você quiser aumentar sua renda, trabalhar também com a equipe da Fernanda, eles estão cadastrando revendedoras consignadas nas cidades de Tupã, Arassatuba, São José do Rio Preto, Lins e Regiões, tá? E o telefone pra contato tá aí no seu vídeo, mas eu vou falar 18 996 35 74 35. Fernanda, um beijo pra você. Obrigada pela parceria que eu tô amando. São lindas essas peças, não é só? Lindas. Vi até um vídeo que você postou nas redes sociais maravilhoso. Lindas. Quando eu vou gravar agora, eu olho e falo assim, meu Deus, qual que eu vou usar uma mais linda do que a outra? Bom, vamos lá? Terminamos aqui então de modelar, gente. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Que bonitinho. Deu certinho, né? Sim. Agora a gente vai levar então pro forno, 15 minutinhos, pré-aquecido já, e já já a gente prova. Tá pronto? Prontinho. Vamos retirar aqui do forno. Gente, o cheirinho tá bom, hein? Tcharam! Tcharam, tcharam, tcharam. Prezi? Hum, muito bom. Tcharam! Tcharam! over-p Shah! Tcharam! Tcharam pronto! Tcharam! Tcharam! Pronto! Obrigado.